Música Música Se eu ponha pra me exterir Você me dá lá vai Você me dá lá vai Música 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 Eu sou. E o ilmi estimei E o panu pelo ilmi Ou a gonga pata knue Ou a gonga pata knue O iteni piusmon ilmi Ou a gonga pata knue Ou a gonga pata knue O que é que se mora em mim Não tem que me derrubar Eu vejo parte em mim Nunca o que se mora Nunca o que se mora E por tanto